Olá! As pessoas falaram que quando eu vou te dar um beijo, você vira o rosto, você tem que perder essa sua mania. Por que que você faz isso? Por que a gente dá beijo assim? Me dá beijo. Mentira. Eu sou o Felipe Nath, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estou de novo com ela, que é a atração principal deste canal. Bruna Gomes, minha namorada. No último vídeo que a gente fez junto... É, eu estou segurando a tomada. Me ajuda a pensar. Quando eu encosto nela, eu sinto aqui o Zubumafu me inspirando. A gente fez os testes para saber quem você namoraria no YouTube. Então, agora eu decidi te convidar para a gente fazer o outro teste. Quem eu namoraria no YouTube. Será que você vai ficar feliz com os resultados? Será que tem? Eu esqueci de ver se tem. Talvez não. Esses testes, normalmente, são feitos para meninas, né? E eles não consideram as lésbicas. Que YouTuber você namoraria, que é homem. Olha, eu queria avisar o seguinte BuzzFeed. Isso é sexismo BuzzFeed. Quer dizer que só vale teste se for para menina descobrir quem é o namorado. Não tem para o homem descobrir quem é a namorada. É isso? É isso mesmo BuzzFeed? Que por sinal não abre seu .com.br. Parabéns, não conseguiram comprar o domínio. Não tem dinheiro. Faltou grana. Moço, você está usando o negócio e ainda está reclamando? Oooooooou! Como tomar um coice na boca do estômago. O que? Está trabalhando para o BuzzFeed? Foi contratada? Não, eu trabalho sobre você. Como assim? Eu que te mando. Ah, isso é verdade, gente. Inclusive, tudo que eu falo aqui é aprovado por ela. Todas aquelas piadinhas com a internet e o filme, ela deixa. Achei um. Achei um. Achei um. Achei um. Tá nervosa? Eu não. E se vier alguém que você odeia? Ai, eu vou ficar chateadíssima. Chateadíssima. É o novo meme da Bruna Gomes. Você é homem ou mulher? Tô meio no meio, né amor? Eu sou homem. Você se considera uma pessoa engraçada, descontraída, estudiosa, guerreira ou vitoriosa? Todas as anteriores. Cadê a opção? Cadê a opção? Eu me considero a musa da porra toda. Não tem. E aí, amor? Eu sou o quê? Engraçado, descontraído, guerreiro... Vitorioso. Vitorioso. Eu sou vitorioso. Em um fim de semana eu prefiro o quê? Um filme de terror, sair com os amigos ou comer doce? Mas não precisa nem perguntar, porque é comer doce... comer doce com doce. Qual é a minha situação amorosa? Muito boa. Muito boa, amor. Bate aqui. Gosta de crianças? Olha, dos outros não. Eu tenho um problema que eu gosto... Eu gosto da criança quando ela não tá perto de mim. Porque a criança quando tá perto de mim é sempre uma situação ruim. É sempre no avião quando a criança decide que é muito legal fazer o teste das cordas vocais. Você percebeu que a criança entra no avião e ela fala assim... O quão alto eu posso berrar? Onde será que chega? E também a criança quando tá, por exemplo, no shopping, né? Que aí ela quer correr, quer pular, quer agarrar a minha perna, começar a gritar. Então assim, eu gosto de criança desde que ela não esteja muito perto. Então o quê que eu boto? Não tem essa opção. Nem tanto. Dormindo é uma beleza. Nem tanto, amor. Nem tanto, tá bom. Você se importa que as pessoas farem mal de você? Depende da pessoa. Se for eu... Tu vai falar mal de mim? Ai, eu falo pro Bruno. Por quê que tu fala mal de mim pro Bruno? Tu fica só no banheiro lá fazendo... Vai, esse é o segredo nosso. Você tá me explanando? Por quê? Amor, olha só. Eu não cago por uma hora e meia. Caga sim. O Felipe vai ao banheiro, caga por uma hora e meia e nós temos que esperar. Mas não é cagando uma hora e meia. Ninguém tem cocô suficiente dentro de si pra cagar por uma hora e meia. Ele caga até a alma dele. A gente tem que ficar aqui esperando como dois trouxas. É porque eu estou fazendo palavra cruzada. É momento de reflexão. Tá bom, então bota ali. Depende da pessoa. Última pergunta. Se sua casa estivesse pegando fogo e você tivesse um minuto pra pegar três coisas mais importantes, quais seriam? Cama, ventilador e cobertor. Computador, roteador e celular. Fogão, micro-ondas e geladeira. Porra. Porra. Porra, ainda tirava uma selfie, é óbvio. Eu e meu brother fogo. E agora, amor, quem será que é minha namorada? Tan 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 Então, pessoal, eu sou eu e nos falou do fundo mais uma vez aqui pra vocês. Pessoal, eu não sei por vocês, mas as minhas experiências, da minha pessoa. Cô, 폭é. O que que aconteceu aqui? Eu botei que eu sou homem. Gostei, gostei, gostei. Mas isso é um absurdo. Pelo menos eu casa chateadíssima. Ah, tá. Porque eu ser gay, tudo bem, de boa, isso? Que que seria pior, eu te trair com uma mulher ou com um homem? Com uma mulher, né. Tu acha? Porque com um homem, né, daí não... Não ia rolar, amor. O quê que não ia rolar? Né? Tu não tem pinto? É. Ué? Eu não ia ter o negócio do pinto. Gente, o que que cês acham pior? Sua namorada ou sua namorada? Te trair com alguém do mesmo sexo ou te trair com alguém do sexo oposto? Cê acha, Bruno? Se você tivesse sua namorada, que que é pior? Ela te trair com cara ou te trair com a mina? Eu acho que é pior me trair com cara. Justamente por isso também. Eu não acho, cara. Eu não acho. Eu acho que é pior a mulher tá comigo, porra, é hétero, nunca falou nada, vá lá e dá pra uma outra mina. Aquele silêncio. Ela é hétero, tá, gente? Só porque ela tá meio lentinha, porque ela tá de TPM. Amor, por que que cê tá de TPM? Porque acontece justamente porque eu sou mulher. Ah, isso é verdade. É a prova de que Bruna não tem pinto, tá? Você que tava na dúvida, ela está de TPM nesse momento. Então, ela tá o quê? Chateadíssima. Tá, então eu namoraria o Mr. Polado Full. Agora, quem do Rebelde seria minha namorada? Ah, amor. Podia ser a Roberta, né? Eu era a Roberta. Qual reação você espera que uma menina ao ser abordada por outro? Oi? Então tá, né, R7? Primeira coisa, aprender a escrever, né? Que ela, ao menos, tente afastar o garoto e caso precise de ajuda, me chame. Espero que ela não faça nada, espere por mim. Que ela saiba se defender sozinha. Ah, tá. Ah, cara. Essa tua namorada estiver sozinha. Tô abordada por outro cara. O que que tu faria? Não, ela tem que se defender sozinha, ué. Não é? É. É, tu tem que chegar... O que que tu faz quando o cara te aborda na balada? Que isso? Imagina, o cara chega na Bruna. E aí, gatinha, vamo conversar? Primeiro que ninguém chega, que eu fico com uma cara de cu, assim, ó. E aí, os caras sempre têm medo, é isso? Porque na balada rola aquele negócio de olhares, né? Sim. E aí, o cara chega assim, hum... Aham. Aí, se eu estiver se interessada... Entendi. Se não... Você faz o... Mas antes da gente continuar, se inscreve no canal. Se inscreve porque 15 milhões, esse cabelo vai ficar neon, brilhando no escuro. E eu vou levar minha namorada pro cinema e eu vou filmar as pessoas olhando pra gente. Porque eu vou ficar chamando mais atenção do que o filme. Então, se inscreve no canal agora. Vem. Só descer a tela e botar INSCREVER-SE. Aperta ali. O que você mais admira em uma menina? Delicadeza. Rebeldia, imagina. Eu gosto de uma mulher que cheira. E... 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 Drogas e... E bebe muito. Para onde você gostaria de viajar com sua namorada rebelde? Qualquer lugar que valha estar junto. O que você prefere fazer em casal? Cair na piscina e beijar muito e sair pra jantar ou sair pra dançar? Fica em casa vendo Netflix. Jantar. Então, jantar. Porque rola o lance da comida. É verdade, meu. Bem lembrado. Qual das características uma namorada não pode deixar de ter? Ser doce, corpo atlético. Me poupa! Me poupa! Me poupa de frutas! Qual dos estilos faz mais o seu tipo? Patricinha, rebelde ou Patricinha? O cérebro deu uma pequena bugada. Eu... 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 É. Eu acho que quem escreveu essa matéria aí, ela... A pessoa tá confusa. Eu prefiro Patricinha do que rebelde. Um beijo não pode deixar de ter... Olha, a pegada é da minha parte normalmente, né? Então, o que não pode deixar de ter é paixão. Quais partes do corpo você observa uma menina? Por que não tem peito? Tem bumbum e não tem peito. Bumbum e busto. Bumbum... Ai, busto tá certo. É que... Eu esqueci que busto é peito. Busto é uma palavra científica demais pra mim. Nunca... Nunca na minha vida eu virei pra uma mulher assim. Falei, nossa, mas que belo busto. Rosto e olhos. A música ideal pra embalar um romance é... Não conheço nenhuma das três. Você é o melhor pra mim, ponto fraco, quando estou do seu lado. Você é o melhor pra mim, né? Tá... É! Com certeza, gente. E a última pergunta. Sua namorada rebelde deve gostar muito de... É! Vampiros, moda ou dança? Nenhum dos três! Vai moda, né? Vampiros é verdade. Vai ser moda, moda. Vampiro não, porque senão é fã de Crepúsculo. Quem é a minha namorada rebelde? Alice. Nossa, a menor ideia de quem é! Patricinha romântica e linda, sua namorada rebelde seria Alice. Toma cuidado pro Pedro não te pegar na saída. Iiiiiiii... Pedro. Quem é Pedro do rebelde? Enfia a porrada nele. Quem é esse cara? Olha lá. Mó cara de... 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 de bananão. Eu, hein? Bonito. Tem a de bonito aqui, não. Eu vou sair com a Alice porque eu não posso achar o Pedro bonito. Bonitão, hein? Primeiro porque não é. Ah, mas esse não é o rebelde, né? É. É o rebelde Brasil, é isso? Ah, eu pensei que era um... Aff. Opa, com que famosa você namoraria? Você vê, né? Olha como é que são esses testes. Olha como é que eles excluem o homem. É um teste pra mulher saber com que famosa ela namoraria lá. Descubra quem seria a sua namorada famosa no meio LGBT. Antes de acabar, né? É tipo, dame-se, homem. Vocês não fazem testes. Aff. Qual o seu signo solar? Mano! O imbecil que criou isso! Que... Qual o meu signo solar? Tiralossauro. Vírus em... Ou Capricórnio. Não, eu sou aquário. Qual o estilo musical preferido? Que? Eu sou Capricórnio. Mas é pra mim o teste? Não, amor. Mas aí é pra... Pra... Né? Pra ela ser parecida comigo. Não, mas eu sou aquário. Qual o seu estilo musical preferido? Pop? Rock? Tem rock, tem rock. Onde seria o seu encontro perfeito? Em casa mesmo assistindo Netflix. Eu acho que na praia, hein? É, na praia, super. Você prefere mulheres de cabelo grande? Qual dessas comidas você prefere? Pizza, cadê pizza? Pizza. Você gosta de mulheres mais velhas? Não muito. Mentira, adoro. Você prefere mulheres mais femininas? É, né? Você se atrai por garotas baixas? Gosta de tatuagens? Sou apaixonado. O que você acha da teoria queer? Não sei o que é isso. Ainda bem que tinha essa opção. Escolha uma das frases abaixo. Eu sei de quem você é. Admire... Abraço e esquisitice. É. Quem é? Bella Thorne. Essa é a mulher que você tem que ficar atenta, amor. Que eu vou acabar namorando. Se você for mulher. Ela é linda demais. Ela... Ela fez antes que eu vá. Aaaah! Não sei qual é essa. Que a gente viu no cinema. Eu... Eu vi esse filme? Eu tô e o Bruno e o Bruno chorou. Aaaah! O Bruno chora vendo poderoso chefinho. Eu não tô de sacanagem. O Bruno teve uma síncope de choro. De quase desmaiar. De tanto chorar vendo poderoso chefinho. É ela, né? Ela, né? Eu não sei, amor. Ai, eu acho que é. Não faço ideia quem seja essa pessoa. Mas ela é muito bonita, de fato. Essa foto está muito bela, inclusive. Sou homem. O que mais me atrai... Sorriso. Eu gosto de ganhar, viajar. Quando meus amigos estão na minha casa, eu gosto de... Fazer vídeo para o Musical.ly Vine. Qual cor você prefere? Preto. Uma música. Rihanna... Rihanna. Eu sou... Eu sou... Todos. Aê! Finalmente! A gente tem a opção arrogância. Quem eu namoraria? Cameron Dallas. Gente, eu não conheço mais as pessoas que estão no mundo. Deixa eu ver. Quem... Diabos! É Cameron Dallas. É homem! Hum... Que gatinho. Tem que namorar ele, amor. Deixa eu ver se ele tem Twitter. Ele tem Twitter. Eu tenho que namorar ele, amor. Eu sinto muito. O teste falou, tá falado, entendeu? E eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não tenho... Não tem jeito. Eu preciso entrar aqui no meu Twitter. Calma. Vamo lá. Tweetar pra ele, né? Hey, Cameron Dallas. I did a... An online test. And it said we should hook up. Call me. Thank you. Rebuliço, Claudio. Pronto. E o engraçado é que em algum momento ele vai ver. Porque aqui em notificações, quando a pessoa é verificada, aparece aqui em verificado, sabe? E a gente sempre olha o verificado pra saber o que que as pessoas mandaram. Ai, meu Deus. Coitado do Cameron Dallas. O que se ele me mandar uma DM? O que se ele topar? Imagina. Vamo. Aí não vai ter jeito, amor. Por quê? Porque o teste falou que eu tenho que ficar com ele. Eu tenho que seguir o que os testes dizem. Então é isso. Cameron Dallas, tô te esperando, velho. Manda uma mensagem aí e vamo marcar esse encontro, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Dá like aqui embaixo. E assiste esse outro vídeo aqui, amor. Dá um espacinho aqui, ó. Assiste aqui. É só apertar ali. Vem pra cá, amor. Isso. É só apertar ali. Mó, que sempre me esmaga. Eu esmago pras pessoas poderem apertar ali e fazer maratona Felipe Neto. Ver um vídeo atrás do outro. Te amo. Eu também. Beijo na teta esquerda e tchau.